E aí galera, de novo aqui é o canal, canal, canal porra, aqui é o Spyder do canal Spider Game E hoje é mais um gameplay com a minha namorada aí do game F1 Racestars aí Essa vez aí com a imagem um pouco melhor aí, gravando com a minha placa de vídeo aí que eu recém comprei que é EasyCat 280 aí É, o som não vai tá muito bom, mas espero que vocês compreendam aí E lá, vamos nós Boa nova Nossa, neve Engutinho Não estou mais. O que é o primeiro? Tá Ziki! Minha moral tá na minha frente, velho. É primeiro. Vou lá pegar ela. Tá, agora aqui tá eu. Nossa, tá no primeiro. Tenho oitava agora. Que foda! Que foda-se! Aí, agora sim. É na hora de ir lá para a lideira. E... A última volta. A quarta... Bora lá. Muito grande. Olha a minha namorada de um lado. Escutando o Rao. Pega aqui. Passei. Passei de novo. Nossa, mano. Que poder, cara! Ah, meu Deus. Que bosta! Que bi. Maaasss! Gente! Fez do erro? Tem que ser. Tem que ser. Vai conseguir um nisso aqui no frente agora. N stell... O que é isso? O carro tá tudo despeitado. Nossa, você tá de novo, mano. Tô de novo, nossa, por exemplo, esse trágico. Eu vou pegar um pilão de rúdico pra tirar o acesso. Eu vou pegar um pilão de rúdico pra tirar o acesso. Oitavo Beleza galera, esse foi mais um gameplay Jogando com meu namorado Gameplay que eu fiz pra testar minha placa de captura Easy Cap Espero que vocês tenham curtido Logo mais eu tenho uns gameplays diferenciados Agora com a placa de captura Beleza galera, era isso Falou, até mais E tchau Dá um tchau pra galera Tchau Tchau desanimado Tchau Tchau de verdade Falou galera Curtiu o vídeo Abração Tchau pra vocês Abraço não, que abraço só em mim Tchau, falou